Bom, hoje não foi nada bom, mas por isso que o rali é apaixonante, né? Porque se desse tudo certo, todo dia pra todo mundo, ia ser difícil. Então, um dia da caça, outro dia do caçador. Hoje a gente furou um pneu, perdemos muito tempo, mas o importante era a gente chegar pra estar pontuando na nossa categoria que a gente está disputando a ProBrasil. E faltando oito quilômetros, estourou uma mangueira do freio e ficamos sem freio, zero, zero de freio, sem freio algum. E aí foi complicado, foi muito difícil chegar. Graças a Deus conseguimos ir devagarzinho até a fotocélula e lá a gente pôde arrumar, né? E conseguimos completar, o carro já está aí no parque fechado. Eu acredito que a missão foi cumprida, que nós terminamos em primeiro na nossa categoria, que é o nosso grande objetivo. Não deu pra segurar o primeiro na geral, mas não tem problema. É, problema. A gente vai pra outra aí. Valeu!